Dia 1º de janeiro o fundamento 2016 criado o juramento em cima da opressão e do crime errado Criado no Ceará os guardiões do estado o espanto noturno da facção rival O salve já foi dado mandamos o aval pressão psicológica não abala a facção Somos mentes abertas e puros de coração resposta foi na rua e dentro do sistema Um governo abalado que facção é essa capaz de comandar o crime do estado Era a GDE fundamento inesperado então se expandiu por todas as quebradas Do suleste ao oeste e morte foi tomada A polícia dizia que era um novo inimigo mas não sabiam eles que era o 745 Quatro anos passou muita coisa mudou os verdadeiros ilhas com a gente fechou Mais de 40 mil no Brasil espalhado Somos a GDE os guardiões do estado É a GDE sete e quatro cinco 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 Faz o Paz o Paz o Paz o Paz o Paz Dia primeiro de janeiro o fundamento 2016 criado o juramento Em cima da opressão e do crime errado Criado no Ceará os guardiões do estado O espanto noturno da facção rival O salve já foi dado mandamos o aval Pressão psicológica não abala a facção Somos mentes abertas e puros de coração Resposta foi na rua e dentro do sistema Um governo abalado Um governo abalado que facção é essa Capaz de comandar o crime do estado Era a GDE fundamento inesperado Então se expandiu por todas as quebradas Do suleste ao oeste e morte foi tomada A polícia dizia que era um novo inimigo Mas não sabiam eles que era o 745 Quatro anos passou muita coisa mudou Os verdadeiros ideais com a gente fechou Mais de 40 mil no Brasil espalhado Somos a GDE, os guardiões do estado É a GDE sete e quatro cinco 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 Vai trebo tem Vai trebo tem Cazu, cazu queiza aí Vai trebo tem Cazu, cazu queiza aí Vai trebo tem Esse, 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 esse é o dois Pedro Dendê tá de apertada no Sarebão